Amigos e telespectadores do nosso canal da A4 Imóveis Estamos entrando num apartamento no centro de Capão da Canoa 98 metros privativos Aqui é o livro do imóvel Uma sala ampla Grande, com uma sacada de frente Pode passar, pode vir Aqui a gente tem uma sacada de frente Para a rua Moema O dia está meio chuvoso hoje Mas é ideal para comprar imóvel na chuva Vem comigo Aqui então é a sala de estar Pronta Móveis não são muito novos Mas o apartamento foi todo reformado Aqui é a sala de jantar Aqui inclusive, aqui na direita Aqui é a cozinha Inclusive dá para se fazer um passa-prato aqui Onde você integra a sua cozinha Com a sala fazendo uma cozinha americana Aqui é a cozinha ampla Dá uma olhada Mais na frente Nós temos uma área de serviço grande Com florasqueira Mostrar a parte agora Privativa Do dormitório Acessando o corredor Então aqui à esquerda Nós temos o banheiro social Aqui à direita nós temos o dormitório Grande com uma cama de casal e uma de solteiro Janela de frente para a rua Posição solar leste E aqui gente Vem comigo Aqui nós temos uma suíte de casal Com sacada grande Desse quarto Aproximadamente 25 metros quadrados Tá? Todo pronto Com um ventilador de teto Uma sacada de frente Um banheiro grande Bem bom Com box já Certinho Dá uma olhada aí E aí E aí E aí E aí E aí gente, melhor momento pra comprar imóvel na praia condições especiais esse apartamento custa 350 mil ele tem praticamente 100 metros de área privativa é muito barato no centro, atrás dos camelô numa rua calma, tranquila ele tem box de estacionamento, o edifício tem elevador condomínio é baixíssimo já com água inclusa fica todo mobiliado estuda receber um carro com parte de pagamento e parcelamento a curto prazo hoje no centro um apartamento dessa metragem novo não custa menos que 500 mil, então isso aqui é uma mega oportunidade, então vale a pena conferir, agende marque a sua visita conosco e venha ver esse maravilhoso imóvel um abraço um abraço um abraço um abraço